Início modalidades motores Sebastian Vettel vence grande prêmio da Austrália O piloto alemão de Fórmula 1 Sebastian Vettel Ferrari venceu, este domingo, o grande da Austrália primeira prova da época de 2018, ficando à frente do britânico Lewis Hamilton, Mercedes, que partiu na pole position, a vitória no circuito Albert Park, em Melbourne, constituiu a 48ª vez que o piloto da Ferrari conquistou o primeiro lugar, sendo que, já no ano passado, Vettel tinha ficado à frente de Hamilton na Austrália. A terceira posição foi ocupada pelo finlandês Kimi Raikkonen, também pela Ferrari. A Fórmula 1 regressa 6 de abril com o GP do Beren. Música 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 Música